Galera, passando aqui, às vezes eu fico até inconformado com os tipos de mensagem que eu recebo, umas coisas assim que tipo assim, como é possível uma pessoa escrever uma coisa dessa, sabe assim? Eu falo assim, uma pessoa que não tem amor, carinho, eu não sei que é, sei lá, que é atrapalhar a vida de alguém, falar, vou fazer isso pra incomodar, vou fazer isso que eu sei que eu vou irritar. Eu não sei qual que é a intenção das pessoas, mas meu, é um assunto que é muito chato, uma parada que já foi falada mais de 10 vezes, pô, tem um amor, um carinho enorme, são todos meus amigos, pô, eu respeito todo mundo, a gente tem uma amizade já de anos, e pô, ficar recebendo esse tipo de mensagem, eu fico lendo, 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 pô, eu relevo várias mensagens que eu só olho e nem respondo, não ligo, mas meu, eu tenho, assim, cada dia que passa fica assim, tipo, mais as paradas sem nexo, as pessoas sem amor, sem noção do que fica mandando, tipo, pô, sou uma pessoa de paz, tranquilidade, então, pô, seja mais, assim, consciente daquilo que vocês estão dizendo. Vai, meu amor. É, o que, meu amor? Esse é o pãozinho, velho, se você gostou. Que coisa, meu amor, fala o melhor de pãozinhos, ó. É redondinho. Ai, gente, o pãozinho com ovo no meio do meu amor, ele acha o pãozinho, ele bota o ovinho, ele é o melhor amor, né, meu amor? É, gente, mastigar. Uma e meia chega nosso almoço. Você era melhor, tu? Esse aqui tem a cara de ser chique, né? Lato e machiato. Mas isso aqui é café com leite, que não tem erro. Isso é ruim. Simplesmente terminei de comer meu pão, levantei pra pegar minha água. Ai, olha. Perdi lugar. Perdi lugar, boy. Aí agora eu tive que pegar outra cadeira, porque os dois foram lá e pegaram meu lugar. Preparei tudo, gente. Já fiz o almoço. Ah, gente, o almoço que eu fiz. Pra dizer o contrário, eu pedi. O cardápio eu pedi sempre, eu pedi parmegiana, né? Purezinho. Esperar o povo acordar pra comer. Tô afim de fazer um suquinho de laranja pra mim, mas eu tô com preguiça. Deixa eu ver se tem laranja. Gente, tem laranja aqui. Eu pedi pra Gabriel fazer, eu tô com preguiça. Aqui, ó. Suquinho de laranja. A gente tem uma máquina que é muito boa, um espremedor. Que ele é bem forte. Aí é rapidinho. Eu tô falando que a caixinha de laço é de Melanie e de Luna. Eu vi ontem também, minha gente achou que era só de Luna. Na verdade, pá que achou. Que amanhã foi levar ela pra Paloma, ela pegou, entregou, achando que era só de Luna. Mas aí eu vou dividir com pá, vai ter que dividir, entendeu? E ela, tu quer, corre, quer esse. Aí eu vou. Vai querer esse pra menina, eu vou. Vai dividir, eu e ela. Pra Melanie e Luna. Olha, falou, né? Ela mexeu agora. Deixou bem no meu umbigo. Estávamos aqui de boa. Até que Gabriel fez o que? Deixa eu mexer pra quem? Fala pra galera aí. Ah, se viu, meio besteira. Aqui, ó. A gente deu um aqui. Aí eu peguei isso aqui, meu milhinho, olha. Aí não cheira o copo de Guaraná. Cadê o Guaraná aqui? O copo cheio de Guaraná. Os copos. Só vou pegar um aqui pra minha filha não passar a vontade. Vai o tamanho. Um banco. Tá assistindo mesmo, tá bom. Tá assistindo. Então tá, né? Assistei o filme. Dá carinho a ele, hein, mano? Ainda ficou pôr nas calças. Sangue de Cristo, Senhor. Ei, venha não, demite não. Calma. Quem perdoou? Foi você. Quem perdoou? Que carneça, Mirella. Uma, que é isso aqui com a da fazenda? Imprime, né, as coisas, né, Má? Má. Tá imprimindo, né? Tem mais. Todo mundo veio a cochilar, a dormir. Ainda fui ali, não, voltei com o meu macho. Minha calça alegre. Minha filha aqui. E é isso. Aí dormiram, acordaram. Agora acordaram, foi amorejo. Ordei. Dormiu, cochilou, foi amorejo. E apoio. É risonho. Esse negócio de rir com a boca cheia de dentro, só faz rir. Ai. Olha, falou, começou. Rir. Ai, tá bacana. É, 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 é. Que batata, que batata, é, brava. Calma, má. Só diga pior, né? Vim aqui comer a comida de Mia do RBD, gente. Que eu desejo a comida de Mia do RBD. Só que quando a Mia do RBD cozinhou o feijão dela... Esquenta. Eu tava almoçada já, já tenho almoçado. Aí vou jantar, almoçada. Aí vou jantar a comida de Jonata. Tem a churra do gola na boca. Olha, rei dela. Feijão de Jonata. Porque ela tava doidinha pra comer esse feijão. E arroz de Jonata. Tô comendo minha camada. Se vocês pudessem comer a comida de Jonata, minha gente. É, minha pia. Uma vez da vida. Olha, Maria, ele pegou o arroz que eu raspei todinho essa queiga. Com certeza. A prioridade é só eu beber aqui. É, minha gente. Todo mundo enchendo aqui o parreco. Todo mundo enchendo, olha. Que é de graça. Ninguém tá cobrando. Coloquei, gente. Isso aqui é em cima. Eu liguei. Olha como é. Ai, marca a minha barriga todinha. Eu botei assim, embaixo da brusa. B, R, U, S, A. O que forma? O que forma? Brusa? Brusa? Vai lá. Ô, menina. Como é? Forma o quê? Brusa. Ai. O que é isso? Sai, má. O que é isso, Brusa? Sai, má. Ai, eu tô grávida. Eu tô muito grávida. Brinca. Vê se que tu não sabe como essa internet é perigosa. Deixa a sua única rede para que saí, Mirela. Minha, que comida gostosa de mim, do RPD. Minha, que comida, do RPD. Cozinha muito. Olha pra aí. Eu queria um amigo que morasse aqui perto de mim. Cozinha assim bem muito. Você é, né? João, mas tem cozinha, mas tem preguiça. Olha o prazo amanhã. É que eu gosto de comer de muito. Que foi, menino? O negócio que ele vier me medir, já que eu compro antes de comer, não. Mas, assim, Deus do minha filha. Você tá comendo muito. Graças a Deus. Mas eu como por dois. Por mim, pela minha filha. É isso mesmo. Tá certinho. Hora de dormir, gente. Já tomei meu banho. Já lavei o que fede. Meu mocho. É isso. Eu sumo do nada e apareço do nada, né, gente? Mas é eu sendo eu.